Aaaaaaah caralho! Eu tinha ouvido essa sacana rapaz! F***! Percoia rapaz, eu ouvi o Gaja Correira, eu ouvi o sacana! F***-se! Eu tava ouvindo com o Toei e então aparecia a vida de um total... E aaaaaaah, vou olhar rapaz! Vem o meu Pissai, mas por si... Pox, espera, eu vou para outro lado, eu já estou de ver por lá! Depois de quando eu faço, eu estou mais no Cina Preta!